MÚSICA 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 E aí, ôi! Isso aqui! Quer de acabar com o casal? É! Essa devida é um problema É cheia de esquema É convivada Se você pensa que ela é calma Mas só que o ferrão é que ele pode pulada Fala aqui, mãe, vai pra casa Tras amigos, é o tamanho Vai, bota a louca Parece uma linha E aí, vai Hoje vai chamar o problema Hoje a caca vai ter terapia Hoje vai curtir com as aniquinhas Hoje vai curtir com as aniquinhas Hoje o negócio é que tá bom Hoje vai chamar o problema Hoje a caca vai ter terapia Hoje vai curtir com as aniquinhas Hoje vai curtir com as aniquinhas É revolante, onde o pai não mexe a raba É charra, não me dói a raba É charra, não me dói a raba É charra, não me dói a raba É uma�לha Bofuma Fazia rápida É uma consequência, por isso vai se Α! Échiera, não me dói a raba É ajeira, não me dói a raba É charra, não me dói a raba É uma界 locked, minha roupa E aí E aí E aí E aí E aí E aí